Vite a trabalhar o dia inteiro Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer Que força é essa amigo, que força é essa amigo Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa amigo, que força é essa amigo Que força é essa amigo Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos E uma raiva a nascer-te nos dentes, não me digas que não me compreendes Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer Que força é essa amigo, que força é essa amigo Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa amigo, que força é essa amigo Que força é essa amigo Evita trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Evita trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Que força é essa amigo, que força é essa amigo Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer Que força é essa amigo, que força é essa amigo Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa amigo, que força é essa amigo Que força é essa amigo, que força é essa amigo Que força é essa amiga